Música Foram realizados, na verdade, alguns eventos aqui em relação a Bienal. Primeiro foi o concurso, né, que vocês já foram noticiados. E aí, durante essa semana, fizemos a seleção do grupo de teatro para a 5ª Bienal dos Colégios Jesuítas. Foram cerca de 65 alunos participantes. Dentro desse grupo, tivemos que selecionar apenas 14 alunos. Foi uma seleção muito difícil, vários alunos muito talentosos, mas infelizmente, devido à estrutura do evento, só pudemos selecionar 14 alunos. Parabéns aos participantes, valeu a pena e contamos com vocês na Bienal de Arte. Música